E pode vir tripulação com Deus, eu vou passar por cima Pode vir perseguição com Deus, eu vou passar por cima Na fofoca e na calúnia, também vou passar por cima Na inveja e na discórdia, eu vou passar por cima E pode vir tripulação com Deus, eu vou passar por cima Pode vir perseguição com Deus, eu vou passar por cima Na fofoca e na calúnia, também vou passar por cima Na inveja e na discórdia, eu vou passar por cima Graças a Deus, aqui não sei nada disso Mas se tiver Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado Ele só quer confusão, pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele Pisa na cabeça do diabo, ele é um derrotado Ele só quer confusão, pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele Mas pode vir tripulação, com Deus eu vou passar por cima Pode vir perseguição, com Deus eu vou passar por cima Na fã forte da calúnia, também vou passar por cima Na inveja e na discórdia, também vou passar por cima Graças a Deus, aqui não tem nada disso Mas se tiver Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima